Olá pessoal, bom dia! Quem fala é o professor João Gonçalves Neto do canal Portal da Pecuária e eu trago mais uma aula sobre o tema pastagens como eu tinha comentado anteriormente eu vou fazer uma aula sobre o capim angola chamado também de bengo que é uma braquiária, braquiária múltica então, o tema da aula de hoje é uma aula sobre o capim angola conhecido também como bengo sendo um capim de baixada um capim natural de áreas encharcadas de áreas de brejo sendo opção para áreas sujeitas a encharcamento então, como já falei anteriormente o capim angola também é conhecido como bengo que é na principal espécie e se desenvolve naturalmente em áreas de baixada em áreas mais úmidas para quem teve oportunidade de assistir eu mostrei um vídeo anteriormente onde eu passei por um pasto de bengo e esse pasto é uma área muito encharcada uma área que praticamente encharca o ano todo essa área na fazenda do meu pai é uma área próxima ao rio uma área que está constantemente encharcada e quem teve a oportunidade de assistir o vídeo viu que o bengo sai muito bem lá um pasto praticamente fechado de bengo então, essa é a principal característica desse capim capim angola ou capim bengo é a principal espécie que se desenvolve naturalmente em áreas de baixada mais úmidas então, é uma espécie muito adaptada e tolerante ao encharcamento e a inundações periódicas sendo que ele responde bem também a adubação química e é uma gramínea muito resistente ao pisoteio também então, essas são as principais características desse capim adaptada e muito tolerante ao encharcamento e sendo também que é uma gramínea que responde bem a adubações e resistente ao pisoteio sendo uma boa opção, portanto, para a produção de leite e de carne a pasto em áreas de varze em áreas de baixada úmida como é o caso da fazenda que eu mostrei um pasto fechado de bengo então, é uma planta estolonífera o que é uma planta estolonífera? ela cresce ao nível do solo onde o nó encosta esse contato do nó com o solo a planta emite raízes uma planta estolonífera é essa aqui que é o estolão o estolão cresce ao nível do solo onde o estolão toca no solo ele enraiza então, esse ato de crescimento estolonífero os caules crescem ao nível do solo sendo que os nós em contato com o solo emitem raízes na origem de novas plantas por isso que ele fecha bem o solo ele toma conta do solo nem tiririca aguenta um pasto fechado de bengo porque ele fecha todo o solo mesmo onde o estolão vai enraiza então, essa aqui é uma planta estolonífera os caules crescem ao nível do solo os nós em contato com o solo emitem raízes na origem de novas plantas então, o capim angola é uma planta estolonífera a sua multiplicação é basicamente por mudas porque a produção de semente é pouca e as sementes geralmente são inférteis a maior via de multiplicação seria por mudas você planta esse estolão enterra esse estolão na terra e nesse estolão vai emitir nesse nó vai emitir as raízes então, a planta, como eu já falei tem uma alta tolerância a solos encharcados e a inundação e uma baixa tolerância a seca e a geadas então, aqui eu já falei também é uma gramínea perene de crescimento estolonífero com grande número de gemas rente ao solo e isso confere uma característica boa em relação à resistência ao pisoteio porque é uma planta que aguenta bem o pisoteio os caules crescem ao nível do solo o nó é em contato com o solo e emitem raízes na origem de novas plantas que eu já tinha comentado com vocês então, o capim angola é uma planta estolonífera então, aqui ela tem um hábito de crescimento prostrado típico de uma planta estolonífera os entre nós são curtos e os nós são cobertos com pelos brancos exige solos de média e alta fertilidade que é os solos encharcados os solos sujeitos a encharcamento solos mal drenados normalmente são solos de média e alta fertilidade natural porque os nutrientes estão sendo repostos constantemente por essas inundações periódicas que vêm os nutrientes são carreados por essas áreas de baixada então, geralmente, essas áreas sujeitas a encharcamento temporário apresentam uma alta fertilidade natural para ter ideia, algumas análises de solo feitas naquela fazenda do meu pai deu 18 dpm de fósforo 18 mg por decimico de fósforo isso é normal em áreas de baixada em áreas sujeitas a encharcamento temporário então, já que ela é uma planta que exige solos de alta e média fertilidade é muito normal que ela se desenvolva nessas áreas de baixada que são áreas que têm uma boa fertilidade natural diferentemente de áreas de topo de morro que são áreas menos férteis então, foi o que eu falei e comentei também a produção de sementes é baixa sendo a principal videopropagação por mudas são os pedaços de estolões que enraizam com facilidade você vai tirar um estolão daquele você vai enterrar esse estolão enterrando aí entre 1 a 3 gemas no solo de forma que esses estolões vão enraizar com facilidade nesse solo úmido então, a produção de sementes é baixa sendo a principal videopropagação por mudas a multiplicação por mudas mais uma vez falando a multiplicação é feita por mudas visto que a produção de sementes é baixa e com poucas sementes férteis isso força a sua propagação por mudas o espaçamento de plantio em torno de 50 centímetros a 1 metro entre sucos ou entre plantas isso já é suficiente para que a planta possa fechar toda a área um espaçamento de 1 metro a 50 centímetros entre plantas ou entre mudas ou entre estolões que você vai jogar no solo uma opção para as maiores seria o que? você jogar as mudas em área total jogando as mudas em área total depois incorporar com a grade leve no solo úmido a grade iria enterrar essas... você passando uma grade leve ali você ia enterrar levemente esses estolões no solo e aí ia enraizar facilmente uma opção para áreas maiores agora em relação ao seu potencial forrageiro nesse autor aí eles observaram esses autores observaram uma produção de 17.4 toneladas de matéria seca por hectare ano para essa forrageira sendo que 33% dessa produção ocorreu no inverno então 70% da produção ocorreu na parte na sua primavera e verão e 30% ocorreu na época mais seca na época mais fria isso foi uma média de 2 anos de avaliação então tem uma boa produção forrageira 17 toneladas de matéria seca por hectare ano uma boa produção também no inverno é um capim de alta palatabilidade é um capim mole com baixo teor de fibra então isso vai proporcionar um alto consumo de matéria seca pelos animais isso é muito bom né quanto maior a palatabilidade do capim maior vai ser o consumo voluntário pelo animal se o animal come mais capim ele vai produzir mais carne vai produzir mais leite aí esse baixo teor de fibra também ajuda aí nesse consumo quanto menor o teor de fibra maior vai ser o consumo do capim esses mesmos autores aí ao vinho eles trabalhando com a taxa de lotação média nas águas de 2.3 vacas por hectare e na seca de 1.8 vacas por hectare no pastejo contínuo então esses autores aí eles trabalharam com a taxa de lotação média nas águas de 2.3 vacas por hectare na seca de 1.8 vacas por hectare no pastejo contínuo eles obtiveram essas produções aqui então com aquela taxa de lotação de 2.3 vacas por hectare nas águas ele conseguiu uma produção de 9.2 litros de leite por vaca dia nas águas então a média de produção por vaca a pasto exclusivamente a pasto no capim bengo foi de 9 litros de leite por vaca dia nas águas e na seca 8.3 litros de leite por vaca dia foi a média uma taxa de lotação de 2.3 vacas por hectare nas águas na seca 1.8 vacas por hectare no pastejo contínuo produções de 9 a 8 litros de leite por vaca dia então ele teve uma produção aí de 21 quilos de leite por hectare nas águas 21 quilos de leite por hectare dia nas águas e 15 quilos de leite por hectare dia na seca também foi para esse experimento aí foi feita uma adubação com 125 quilos de nitrogênio por hectare ano 75 quilos de P2O5 por hectare ano e 80 quilos de K2O por hectare ano então essa gramina também responde bem a adubação aumentando inclusive a taxa de lotação e o valor nutricional da forragia então nesse trabalho também ele observou que pastagens adubadas e manejadas com disponibilidade de forragem de 1.700 a 2.000 quilos de matéria seca por hectare respectivamente na seca e nas águas foram as que apresentaram uma forragem de maior valor nutricional então o valor nutricional médio então o valor nutricional médio nesse experimento aí com essa disponibilidade de forragem ficou em torno de 11% de proteína bruta em torno de 50 a 57% de NDT então nesse experimento aí o pasto que foi manejado para ter uma disponibilidade de forragem de 1.700 quilos de matéria seca na época seca e 2.000 quilos de matéria seca na época das águas e foram adubados apresentaram uma forragem de maior valor nutricional em torno de 11% de proteína bruta e 50 a 57% de NDT esse capim angola ele tem alguns cultivares que é o cultivar angolinha que tem uns combos mais finos e o cultivar angolão tem uns combos mais grossos meu pai tem lá o cultivar angolão é o bengo mesmo então algumas considerações finais sobre o capim angola capim bengo, capim de baixada a pastagem de capim angola é uma alternativa viável para alimentar o rebanho o ano todo desde que manejada adequadamente nós vimos aí que naquele trabalho o pesquisador trabalhou com taxa de lotação de 2.3 vacas por hectare nas águas e 1.8 vacas por hectare na seca a produção de leite ficou em torno de 8 a 9 quilos de leite por vaca a dia tanto nas águas quanto na seca é um capim que responde bem a adubação podendo colocar em torno de 100 quilos de N por hectare ano é um capim que responde bem ao pastejo contínuo é um pasto que pode suportar quando adubada uma taxa de lotação de 2 a 2,5 vacas por hectare nas águas e 1,5 a 1.8 cabeças por hectare na seca sendo possível apenas a passo produzir em torno de 8 a 9 quilos de leite vaca a dia em torno de 15 a 20 litros de leite por hectare dia nas águas na seca e nas águas então esse seria o capim bengo o capim de baixada se você gostou do vídeo deixa, você curte o vídeo, se inscreve no canal não esqueça de compartilhar esse material para ajudar outros produtores a nossa missão aqui é ajudar o produtor rural a produzir mais ajudar o produtor rural a ter uma fazenda lucrativa porque no final o que importa é o resultado se você ganha dinheiro se você consegue produzir leite se você consegue produzir arrobas o produtor de leite ele tem que produzir mais leite e um produtor de corte ele tem que produzir mais arrobas no final o que importa são os resultados então eu quero que você tenha bons resultados que Deus abençoe a sua fazenda Deus abençoe a sua vida primeiramente a vida da sua família Deus abençoe a sua fazenda que você seja próspero um abraço até a próxima aula